Música Meus amigos Estamos vivendo um momento de adoecimento geral Doenças nunca antes vistas têm surgido inesperadamente Se avolumam por todas as partes Uma sensação de medo, de receio Em relação ao futuro, por conta De inúmeros processos Que têm levado a todos nós uma preocupação iminente É Alzheimer Temências de toda a natureza Depressões Angústias sem explicações São portanto Processos Que os próprios médicos Têm se visto Preocupados Diríamos até inquietos É importante no entanto Que nós compreendamos Que nós somos um trinômio Nós somos um corpo Uma mente Esta mente é a sede do espírito E o nosso Espírito propriamente dito Há doenças que nós transudamos Da alma para o corpo No processo de catar Como se fosse um mataborrão O corpo Dessas inquietudes Dessas máculas espirituais Outras são processos Cármicos Necessários Inquietantes Dolorosos Porém importantes Para que possamos realmente Transformar o nosso eu Muitas vezes egoísta Egoico Em mais solidário Em mais afável Porque infelizmente Ainda é fato Que nós não geramos A empatia Em relação ao outro E por necessidade da vida A dor nos leva Quase que coercitivamente A esta empatia Ou seja O sentir O que alguém sente Para ir E a partir daí Começarmos a ter uma atenção Aquele problema Aquela dor É assim que nós vemos Mães de filhos Que morrem em acidentes Ensetando campanhas Contra A violência no trânsito A gente vê Mães de hemofílicos E por aí afora Desenvolvendo sempre atividades Em benefício Da causa Que elas viram Os seus filhos Muitas vezes tombarem Mas O enigma está aí Acima dos 45 50 anos É difícil encontrarmos Uma pessoa Que em determinado momento Da sua caminhada Não tenha tido Aquela preocupação Aquele medo Aquele pensamento Incômodo E se eu tiver Alzheimer Raramente Acima dessa faixa etária Alguém não pensa Porém Estamos vendo que Muitas vezes Só focamos No aspecto Fisiológico Da nossa vida Só focamos No corpo E esquecemos Que ele é Apenas Um finalizador Ele é Apenas Um chegada De limites Ele é Apenas Uma máquina E que todo Este processo Que vivenciamos Em nossa mente Pelo acúmulo Pelo acúmulo Dos nossos sentimentos Pelo histórico Da nossa vida Pelas frustrações Armazenadas Sufocadas Pelas angústias Não enfrentadas Não confrontadas Pelas lágrimas Não vertidas Mas para dentro Afogadas Não damos Atenção E verdadeiramente Esses processos São Na grande Maioria Os responsáveis Pelo Adoecimento Emocional Psíquico E consequentemente Físico De todos Nós A psicóloga PHD Naturalmente Psicologia Da universidade De Stanford Nos Estados Unidos Barbara Fredrick Kisson Fredrick Kisson Ela realizou Uma pesquisa Muito interessante Pesquisa esta Que Originou Um livro Positiv Esse livro Positividade É fruto De 20 anos De avaliação De mais De 170 Pessoas Onde Ela Buscou Através De Alguns Testes Tentar Encontrar A razão Desse Aduicimento Do final Do século 20 Esse livro Foi já lançado No século 21 Em 2009 E o primeiro Contato Que ela Fez Foi com Escritos Que tem Mais de 70 Décadas De De uma De uma Noviça Cecília Oprayene Cecília Oprayene Quando entrou Numa congregação Das irmãs Pobres De Nossa Senhora De Milimain Nos Estados Unidos A Madre Superiora Pediu Que ela E Algumas Noviças Que estavam Entrando ali Naquele momento Fizesse Uma espécie De relato Da vida Coisas Da infância Situações Que podem Ter levado A Elas Entrarem No seminário Seminário Não No No convento E elas Fizeram Né Pontuaram Isto E Esses Relatos Foram Publicados Não é Mais de 70 Anos Depois Mas antes Disso Fredrickson Bárbara Fredrickson Teve contato Com as pesquisas Que foram feitas Em cima Desses relatos Porque Três Estudiosos Do Kentucky Da Universidade Kentucky Fizeram Uma pesquisa Em cima Desses relatos Destas Noviças Snowden Frizen Frizen E Dania E meus amigos As conclusões Foram Surpreendentes A principal Delas É que As freiras As freiras Que mais viveram Cerca de Dez anos A mais Do que A maioria Eram freiras Eram freiras Que cultivavam A alegria Eram freiras Que cultivaram A leveza Do viver Mais Mais de Dez Dez Anos Gente Isso é Muita Coisa Isto é Muita Coisa Muita Coisa Mesmo E interessante Que desses Relatos Eles puderam Distinguir Quatro Pontos De interesse Felicidade Interesse Em si Pela vida Amor E esperança Essas freiras Que vivenciavam A felicidade Nas pequenas Coisas Na alegria De uma música Na alegria De se contar Uma história Essas freiras Que guardavam Interesse Pelo outro No auxílio No compartilhar Emoções Sentimentos Essas freiras Que Sentiam Um amor Pela própria Vida Pela vida Que tinha Abraçado Ou seja Tinha um ideal Essas freiras Que cultivavam A esperança Não desenvolvendo Como muitas Que recalcaram Frustrações Que recalcaram As suas Angústias Essas freiras Viveram Dez anos A mais E com muito Menos Problemas De saúde Depois Desses estudos Houve o surgimento De uma nova Psicologia A chamada Psicologia Positivista De Seligman Seligman Começou a ver Que verdadeiramente As pessoas As pessoas Muitas Viviam em função Do hedonismo Ou seja Do prazer Pelo prazer E terminavam No vazio Do existir Mas por outro lado Outro lado Muitas Sofriam De Anedonia Ou seja Elas viviam Sem motivação Para o prazer Sem motivação Para a alegria Sem motivação Para a leveza Do existir E investigando Mais ainda Ele viu Que O processo De anedonia Tinha três Fontes básicas Fisiológicas Mentais Problemas mentais Problemas genéticos Desequilíbrios Hormonais Uma série de coisas Mas também Por aprendizagem Social E é aí que nós vamos Nos apegar Por aprendizagem Social As pessoas Passaram a aprender A viver Sem prazer Vocês parem Para pensar A gente liga A televisão Só é miséria Só é violência As rodas De conversa Só em cima Você soube O que aconteceu Em Natal Você soube O que aconteceu Em Manaus É só assim Ainda esses dias Eu próprio Eu digo eu próprio Porque eu evito Por exemplo À noite eu não vejo Essas notícias Eu não Me informo Porque estou todo dia No rádio Tenho que estar Bem informado Mas Esta semana Semana passada Eu vi uma coisa Que eu me choquei Em São José do Rio Preto Uma família Foi para São Paulo A dona de uma casa Levar a sua mãe Para um tratamento médico Dois, três meses Devia ser algum processo Quimioterapia Quando a família Chegou A casa estava ocupada Ela A família Tinha um carro Na garagem A casa ocupada Simplesmente Alguém tomou Posse da casa E a Reportagem Estava lá O cidadão Que assumiu a casa Chegou e disse Foi ela que mandou Vocês aqui Eu vou matá-la Assim Na televisão Quer dizer Não é nem crime De ameaça Então A gente percebe A banalização De tudo E nós não estamos Nos dando conta Que isso Está nos contaminando Nós não estamos Nos dando conta Que isso Está nos Retraindo Não estamos Nos dando conta De que isso Está nos fazendo Também Ter uma vida Estressada Onde estamos Perdendo O prazer Estamos Aprendendo Socialmente A nedonia Vocês vejam Vocês estão Saindo mais Frequentemente À noite Não Vocês estão Ao chegar Em uma casa Ao encontrar Amigos Ficando na porta Conversando Não Estamos tensos Com tudo isto Estamos tensos E isso Nos tira Este prazer Então Como vamos fazer Vamos nos atirar De forma alguma Não é isso Mas temos que driblar Temos que buscar Mecanismos Que possam Realmente Driblar Toda esta Situação Para que Não estejamos Reclusos E frustrados Porque não estamos Visitando Os familiares Os filhos Os netos O que for Então Precisamos Sim Mesmo Diante Deste Caos Que está Em torno De nós De todo Tipo De pressão Ainda Há Os que Sofrem Esta Pressão Da falta De recurso De dinheiro Não é o caso De vocês Porque vocês Que frequentam A Cidade da Luz A fama é esta Vocês já devem ter ouvido Que na Cidade da Luz Só vem quem é rico E eu não vejo isso No diabo da colaboração De nenhum de vocês Mas a fama aí Fora esta Que nada A Cidade da Luz Só rico Frequente Vocês já devem ter ouvido isto Não é? Já devem ter ouvido Não é? E a gente chega Faz assim Essa sacolinha Quando vai ver E depois Poxa Cadê os ricos? Os ricos não vieram hoje Mas toda semana Os ricos não vêm? Então Nós Estamos realmente Necessitando fazer Um Apesar de Apesar de Apesar de Apesar de Eu estar com um problema De saúde sério Na família Ou em mim Apesar de Eu estar com um problema Financeiro sério Ou minha família Apesar de Apesar de Eu Não posso Me entregar Meus amigos Isto é Exercício Mental Isto é Exercício Que precisamos Fazer Porque não é Só a decisão Assim Ah é Apesar de Eu vou fazer Isso Não E é Viabilizar Quebrou a língua É Viabilizar Viabilizar Gente Será que é O Alzheimer Ou Vivenciar Também Hein Margarita Será que é Pelo amor de Deus Lá ele Vou bater na madeira Daqui a pouco Então Meus amigos Precisamos sim Criar oportunidade De destronar Criar oportunidade De ficarmos mais alegres De assistir Piaba Por exemplo E vocês sabem E modéstia Inclusa Não é a parte É inclusa É a filosofia De trabalho Da cidade da luz E vocês percebem isto É alegria É festa É leveza Tudo que muitos Condenam Exatamente Condenam Porque não conseguem Entender que isso Também é uma terapia Que isso também É cuidar Da alma Olha Do ponto de vista Evolutivo Humano A alegria O prazer E a felicidade Não tem marcas De estímulo não Porque nós Como animais Nós guardamos Nós guardamos O registro Vocês sabem De quem É por isso Que isso vem Muito mais forte Em nós Nós guardamos O registro Do medo E do estresse Por forma De sobrevivência Então Aprendemos A ter medo Para nos preparar Para o combate Ou para a fuga Aprendemos A cultivar O estresse Como forma De nos alertar Para ficarmos Atentos Ao combate Ou a fuga Então Nós temos Esta herança Ancestrálica Digamos assim De registro No inconsciente Coletivo Animal Humano De que A alegria A felicidade O prazer Não fazem parte Então É por isso Que é muito Mais fácil É muito Mais fácil Nós Nos angustiarmos Do que procurarmos Dar uma gargalhada É muito Mais fácil Por isso Que alguns Dizem Que é muito Mais fácil Fazer chorar Do que fazer rir Exatamente Por isto Porque O chorar A tristeza Nós temos Registros Vocês sabem Os pesquisadores Dizem Inclusive Que É difícil Buscar as reações Fisionômicas Porque Felicidade Alegria Prazer Você Demonstra Com um grande Sorriso E você Não sabe Distinguir Agora Angústia A raiva A cólera O ódio Você distingue Porque são Manifestações Diferentes E vocês E vocês Sabem Nisto Tudo Nisto Tudo Ainda Vem A miséria Da religião Gente Porque religião É uma desgraça É Religião É uma desgraça Alguém aqui Não gosta Do nome Desgraça Levante a mão Não gosta Então diga aí Desgraça Desgraça Vai Quebre este Este tabu E isso Nós vivemos Nos acorrentando Mas olha aí Um fruto Do domínio Da religião Isto é fruto Da religião Eu trouxe um exemplo Prático Imediato Para vocês Verem que religião E é por conta Disto Que muitos Por exemplo Companheiros Espíritas Aí falam Que a cidade da luz A cidade da luz Ela só é assim Para as pessoas Rirem e se divertirem Não é Não é sério Aquilo não Não é sério Já viu Se falar de Jesus Rindo É um deboche É fruto Desse histórico Religioso Miserável De que Hipócrita De que O sério Não pode ser Alegre e divertido O sério Tem que ser Emproado Não é Tem que ser Emproado Tem que ser Sisudo Mal-humorado É fruto Exatamente Disto Desta Dominação Que embota Que escraviza E nos E nos E nos deixa Sem Reação É por isto Meus amigos Que precisamos Se nos conscientizar Da importância Da alegria Da descontração Da leveza Como antídoto Como antídoto Para toda esta sorte De envenenamento Que nós estamos levando a nós mesmos Por comportamentos Nascidos De conceitos Equivocados Ou Por não darmos Atenção A Uma possibilidade Importante Desse processo Humano De nós Rompermos Com este ciclo Vicioso De só medo De só angústia Não estou dizendo Para que não se tenha prudência Mas estou falando Para que nós Não nos deixemos Sequestrar Por este tipo de ação Vocês sabem A própria doutora Bárbara Fredrickson Fredrickson Ela fez um Ela fez um Um teste interessante Em relação a questão De resolução De problemas Ela pegou Grupos De pessoas E botou Para assistir A um filme De pinguins Brincalhões No gelo Os pinguins ali Brincando Depois Um outro grupo Para Algo neutro Um filme neutro Que não era um filme Uma comédia Nem era um drama Algo neutro E Depois pegou Para Assistir Um filme Triste Dramático Vocês sabem O que é que ela Constatou? Que as pessoas Que viram O filme Alegre Os pinguins Brincando no gelo Resolveram Mais facilmente Problemas Que ela Depois ofereceram Aos grupos Para resolverem As pessoas Demonstraram Mais assertividade Mais descolamento Mais criatividade E aquelas Que assistiram Ao filme Dramático Triste Foram as piores Na resolução Dos problemas Ela ainda fez um outro Bem interessante Também Em cima disto Ela pegou Algumas pessoas E disse o seguinte Vocês vão ter Um minuto Cada um Para Gravar um vídeo E este vídeo Depois será visto Por todo mundo As pessoas Não tinham Hábito disso Então Ela Monitorando Essas pessoas Pressão Subiu Taquicardia Tudo acelerou Foi uma Uma agonia Logo depois Assim De imediato Ela pediu Que as pessoas Voltassem a ver Filmes de alegria Um filme neutro Um de tristeza E qual foi O resultado? As pessoas Que viram Filmes de alegria Retomaram Retomaram Muito Mais Rapidamente O seu estado Inicial Antes de Saberem Que iam gravar Em um minuto Um vídeo Ou seja Houve O regular Da pressão A desaceleração Dos batimentos Cardíacos E ela Comprovou Mais uma Vez Que Os que Estavam ali Vendo Algo triste Dramático Tiveram mais Dificuldades De um Reequilíbrio Meus amigos Isto é muito Importante Porque afinal de contas Nós Estamos vendo Que há Verdadeiramente Um efeito Orgânico Em nossas vidas Pensem nisso Não fique achando interessante Que eu estou vendo aqui Muitas pessoas com a cara assim Ah Ah Não achem só interessante não Passem a viabilizar isto Passem a viabilizar isto Vocês já se deram conta Que quando vocês estão Por exemplo Com a dor de cabeça E não estão fazendo nada Essa dor de cabeça Parece maior Toda dor é maior Quando você só está concentrado nela Então Desfoque O que não significa Não deixar de cuidar Mas desfoque Mas como medrado Disciplinando a mente Se sua mente Vai só para aquilo E você Não Isso eu já estou cuidando Peraí Nunca mais falei com fulano Vou marcar para sair com fulano Você tem que fazer a sua parte Ah Mas eu sofro de uma depressão profunda Busque o apoio Psiquiátrico O que for Mas também Faça a sua parte Não se deixe De forma alguma Isto pesar E mais E vocês sabem disto O sentimento De alegria E de leveza Ele é Contagiante Ele é Contagiante Põe aqui uma pessoa Para começar a rir do nada Daqui a pouco Você também vai estar rindo Daqui a pouco vai estar rindo Você não sabe nem a razão Mas não importa Está rindo Mas é É uma energia Que assambarca Que contagia Já a tristeza E o estado Dau Afastam Afastam Vocês vejam a pessoa Que chega num lugar Aí você Ih, olha Peraí Olha quem chegou ali Peraí Peraí Você se pica Você se pica Agora veja Aquela pessoa Que você sabe Que é alegre Não sei o que Ela normalmente Está num circo A pessoa está rindo Aí você faz o que? Você se aproxima Como se você Tivesse assim Peraí Deixa eu ver o que é Não é? Aí você fica Não é? Você fica ali Não é? Vocês sabem Eu faço muito isso Quando eu estou viajando Aí fora do país E eu vou em um museu E tem aqueles grupos Com guias, né? Mas eu faço de pirraça Aí o Eu desafio a quem está comigo Veja o que eu vou fazer Na verdade você não vai fazer isso Eu vou Aí o guia está Explicando alguma obra aqui Aí eu chego perto assim E fico Sabe? Na frente É interessante Se fosse aqui no Brasil Iam me puxar pela gola Me jogar do lado Passar rasteira Lá não Na Europa não fazem isso Eu fico As pessoas ficam assim Mas ninguém é incapaz De dizer alguma coisa Do tipo Oh rapaz Sai daí Não é? Algumas vezes O guia Pode até perguntar Alguma coisa Você está querendo alguma coisa Você é do grupo Mas as pessoas em si De jeito algum Então Vamos aprender A cultivar isto E meus amigos Crenças são Para serem colocadas Também em xeque Por que? Temos que manter Aquela crença Ah De meus pais De meus avós Gente A moral É elástica No sentido De valores sociais Não de princípios Ela é elástica Vocês querem ver? Eu vi isso até do Leandro Karnal Vocês querem ver? Você que é mãe hoje Aos 30 anos Inteirona Não é? Quando vocês olham Os biquines Quer dizer Os maiores de suas avós Eram burcas Verdadeiramente burcas Não é? Mas hoje Você é uma mãe de 30 anos Usa O cordão cheiroso Mas daqui A 15 20 anos Quando você For ver O que sua filha Está usando Você vai dizer No meu tempo A gente ama respeito Porque é possível Que ela só esteja Com os três band-aids Alguma coisa assim É Então Não podemos Nos fixar Não podemos Estar ali Não As coisas São elásticas Os conceitos São para serem Também Revistos Procure na medida Do possível Passar alegria Não passar raiva Angústia Tão certo assim Você fica com esse negócio Me pegando de baixo Aí você me pega Barrigudo Sabe? Me dê que eu vou guardar Não vou botar mais não É E eu me perdi Todo aqui Nesse encerramento A ver se eu lembro aqui Ah sim Então não passe raiva Não passe Procure resolver isso A criatura Foi mordida Por um pitbull Com raiva O médico O médico Disse para ela Olha eu sinto muito A senhora não vai viver Porque raiva É incurável Aí lá Meu Deus do céu Ah meu Deus Então o senhor me dê aí Uma Uma caneta E um papel Ele deu Ela começou a anotar Uns nomes Anotou uns nomes Aí ele vira assim Poxa A senhora está se anotando Quem precisa se despedir Deixar alguma coisa Isso Não, não, não Eu estou aqui anotando Em ordem de importância Que eu devo começar a morder Antes de eu morrer E meus amigos Não deixemos Para depois Nada Façamos a partir de agora Façamos A partir De agora Porque se não Nós vamos Lamentar O médico Chegou para o paciente E disse Sinto muito Seu caso é Incurável Doutor Você vai morrer Sinto muito Você vai morrer Meu Deus Meu Deus do céu Eu tenho que visitar O Taj Mahal Eu tenho que visitar As pirâmides Do Egito Eu tenho que ir Na cidade da luz E E já vou E já vou morrer Ele vai Dez Ah meu Deus Dez o que? Me diga aí Dez o que? Dez anos? Dez meses? Dez dias? Dez o que doutor? Nove Oito Sete Seis Ninguém nunca sabe A hora que vai chegar Vocês estão acostumados A ouvir isso aqui de mim Eu posso estar dizendo isso Pronunciando alguém Um dia dá certo Até hoje não deu não Aí no dia que der certo Mas vocês viram Medrado Sabia que uma pessoa Que estava lá Porque nós só nos fixamos No que dá certo Meus amigos Nós devemos buscar Na nossa caminhada A força Para aprendermos A vencer Todas essas dificuldades E lutas Que nos aparecem Só através Desta força Que nós podemos Chegar a vitória Espera aí Deixa eu botar do início aqui Porque eu não avisei A Vitinho Que já era para ele botar E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto